Foi um sonho de verão numa praia Há quatro semanas de amor em noite de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você, o seu nome eu escrevi na areia A onda do mar a partir em cada cor do sol A saudade incendeia meu coração Te amo, não me esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você, o seu nome eu escrevi na areia A onda do mar a apagou em cada cor do sol A saudade incendeia meu coração Te amo, não me esqueça O sonho não acabou O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho Tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Tão sozinho Eu e você Eu e você